Aplausos Aquilo que eu sinto só eu é que sei Um novo caminho a vida nos dá Amanhã sozinho eu vou acordar Voltarei de tempo em tempo passar o momento Mas virei sozinho Ver o meu filho correr, o meu herói crescer E dar-lhe o meu carinho Mas deixa-me sempre entrar Prometo não ficar e te falar de mim Nossa paixão a morrer Amigos, vamos ser a vida 15 Perdest o amor, ganhaste o amigo Quando precisares eu estarei contigo Não penses que vou, que vou a sorrir Sabe Deus a mágoa que tenho ao partir O destino às vezes tem coisas assim Por isso não chores Não chores por mim Voltarei de tempo em tempo passar o momento Mas virei sozinho Ver o meu filho correr, o meu herói crescer E dar-lhe o meu carinho Mas deixa-me sempre entrar Prometo não ficar e te falar de mim Nossa paixão a morrer Amigos, vamos ser a vida 15 E dar-lhe o meu herói crescer Voltei de tempo em tempo passar o momento Mas virei sozinho Ver o meu filho correr, o meu herói crescer E dar-lhe o meu carinho Mas deixa-me sempre entrar Prometo não ficar e te falar de mim Nossa paixão a morrer Amigos, vamos ser a vida 15 E dar-lhe o meu herói crescer